Sua plataforma de apostas esportivas online tem nome, rápido, divertido e seguro de verdade. É a Seguro Bet. Está aqui o QR Code, faça o seu cadastro e se divirta com responsabilidade. Apenas para a maioria de 18 anos. Vamos lá curtir esse corte? Aquela época que o Prateado produziu, foi nessa época, produziu Gustavo Lynch, Belo da Cadeia. Foi nesse período, entendeu? Belo preso, Prateado fazendo Gustavo Lynch. E eu ia no estúdio, ele me conhecia, só que me conhecia de um cara que estava ali. Não conhecia meu som. Nessas alturas você já tinha noção do que era o Prateado? Óbvio, já tinha. Meus amigos trabalhavam com ele. Não, tinha noção pra caramba de quem era o Prateado. E aí meus amigos trabalhavam com ele. Então eu estava lá, via meus amigos nos DVDs. Porque DVD sou fã, meus amigos estão tocando. Inclusive eu prestei um tecado pro Bruno tocar, Josué tocando. Era o emprego dos meus brothers e eu no Alexandre. Estava tipo assim, tudo certo? Só ia lá porque a gente estava junto. E muita gente na época, depois achou que eu estava indo cavar um trabalho. Eu ia no Prateado pra tocar com o Prateado. Não era. Só ia porque eu tinha meu emprego no Alexandre. Estava tudo certo. Eu ia por causa dos meus amigos. E um ótimo emprego no Alexandre. Maravilhoso. Não, o Alexandre top dos tops. E quando eu... Aí eu fui pro... Aí teve esse show. Arthur Convida. Com o Prateado. Com o Prateado, mano. Prateado, baixista referência. Então a gente fez vários Sesc em São Paulo. O Prateado era o convidado. Aí eu fui conviver com o Prateado. Andar, ir na 25 de março com o Prateado. É um show à parte. Você tem que viver essa experiência. Ele compra muito? Compra muito? Bate na mão dos chineses. É um show à parte, velho. Dar preço no... É um espetáculo o Prateado na 25 de março. Ele é uma figuraça. Seguraça, mano. Além de um músico espetáculo, ele é uma pessoa... Ele é uma personalidade ímpar, cara. É, verdade. E eu fui cair na graça dele gostar de mim, cara. Isso. Isso foi o maneiro que o Prateado tem isso, né, cara? É. Porque ele nunca foi com essa cara também. Já era. Já era. E ele foi com a minha. Aí, paralelo a isso, rolou ele me ver tocando com o Arthur Maia. Paralelo a isso, rolou uma pilha, depois eu soube, do Valmi Borges. Valmi. Que tocava comigo no Alexandre. A banda que eu fiz parte do Alexandre, Valmi Borges, era o guitarra e violão. O Lincoln tava nessa época? Não. Ele entrou na banda depois da minha geração, sacou? Ah, entendi. Ficou pouco tempo também lá. O Lincoln, o Valério. Sim. Essa galera entrou toda bem depois de mim, assim. Aí, o Prateado me convidou pra aquele icônico DVD do Belo de estúdio. Sim. Que é isso que eu tava me referindo. Exatamente. Eu tô ali. Ah, sim, sim. Que a gente gravou a música com a Flavia Santana. Sim. Gravamos uma parte pop. Ela disse, eu quero uma pegada pop. Então, você vai se encaixar. Você fica afim. Aí eu falei, óbvio que eu fico afim. Pô, tá doido? Aí eu fui gravar, gravei lá. Incrível. Chamou o Chocolate de Batera. Meio que mudou a textura, sabe? Conheci o Michel Fujuara naquele dia. Pô, esse álbum é absurdo, né? Não, esse álbum inteiro é incrível, cara. Esse álbum foi um divisor de água, assim. No movimento. Depois veio vários DVDs de estúdio, você sabe? Com aquela estética, assim. Mas eu lembro do Belo ser o primeiro, assim, cara. E a gente que tocava, assim, e não tinha tanto acesso aos músicos. Porque a gente, pô, morava em Brasília e queria ver os caras tocando, né? E ali foi uma oportunidade. Porque era tudo muito detalhado. Muito em cima do músico. Isso, pô. Muito maneiro esse álbum, cara. Foi mesmo. O Pratiado deu essa... Essa... Atenção. Visibilidade pra galera do som, assim, né? E eu toquei essa parte pop do disco ali. Me abraça. Enfim. Toquei esse repertório. Aí, o tempo passou. Toquei. Segui minha vida. O Pratiado me liga. Pô, cara, queria montar um tecladista lá no Gustavo Lins. Porque tá precisando, pá, não sei o quê. Quer mudar a banda. Aí eu lembro que eu brinquei com ele e falei assim, Pratiado. Eu só vou pro pagode. E eu tocava com o Alexandre, mas falei isso na época. Eu só vou pro pagode se for parceiro do seu time. Se não for parceiro do seu time, me deixa quietinho aqui. Tocando com o Leo Gannerman, tocando com o Alexandre, isso aqui. Aí passou, o disco saiu. Aí o Belo começou a poder fazer show. Aí ele falou, cara, olha só. Quando o Belo saiu, né? Isso, a gente tinha, pô, tinha 10 datas liberadas por mês, sabe? Um exemplo. Aí a gente começou a fazer show. Aí o Pratiado, pô, cara, vem pra cá. Porque na época, essa banda do Belo foi icônica, né, mano? Pô, Gonzales. Gonzales, lobisomem, japonês. Pô. Sirlei. Pô, Josué, Bruno, Laís e Maninho. Enfim. É um time pesadíssimo, né? Era um time... Eu lembro, cara, de a gente tocar em festival. Festivais. E, cara, aparecia todos os artistas, todas as bandas dos artistas atrás. Samba Recife. Saca? Era uma parada que a galera queria vir a gente tocar mesmo, sabe? E tinha uma parada interessante na época, que não tinha negócio de programação, sabe? Era tudo na mão, saca? Sim. A gente reproduzia o disco na mão, não tinha fone. Eu lembro que o Pratiado tinha códigos, quando ele queria a música perfuma, ele fazia assim. Ele dava um andamento com o dedo, e quando ele ficava rápido, ele dava dois passos pra trás. A gente era todo cheio de código. Não tinha aquele VSCzão bonito. Não tinha, não tinha, irmão. Era tudo na mão. Era três metais, três vocais. O som saía na íntegra, assim. E eu fui convidado pra ser o tecladista da banda. Eu não era o pianista. Porque eu cirlei e tocava o piano, sabe? Era mug, cordas e tudo que o VS tem hoje, eu ficava igual um polvo fazendo. Na época, assim. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.